Música De um sorriso nosso amor nasceu E depois um beijo que fundou Foi um sonho que já se viveu E tão cedo se acabou E a felicidade nos abandonou O destino foi cruel Desfazendo o nosso amor E nos defenderam o céu Da saudade que assodou Vivo sem alegria Minha alma está fria Seu olhar traz calor E um sorriso nosso amor nasceu E depois um beijo que fundou Foi um sonho que já se viveu E tão cedo se acabou E a felicidade nos abandonou O destino foi cruel Desfazendo o nosso amor E nos defenderam o céu Da saudade que assodou Vivo sem alegria Minha alma está fria Seu olhar traz calor Minha alma está fria Um sorriso nosso amor nasceu E depois um beijo que brindou Foi um sonho que já se ligueu E tão cedo se acabou E a felicidade nos abandonou